Todos, sempre fazendo o diferente e sempre inovando a cada apresentação Batizado e chamado pelo público Batizado e chamado pelo público E o DJ respeitado da galera Então vem pra cá meu DJ Frank Woods Com o comando do show Que está em suas mãos Arrebenta meu garoto E mostre com que você é o DJ referência Da atualidade Da atualidade Da atualidade Ei, bota a mãozinha pra cima Tem quem quer ouvir pedra de verdade Bota a mãozinha pra cima Ei, a partilha agora começa Descursiva Xamega Vai, vai Vai, vai Igual a mãe Eu think you're nice Cadê o gritinho da galera A gente tá feliz aí Vamos lá Mega brisa do som A radiola que não dá moda pra reggae Alô, Kiko Alô, Kiko Alô, Kiko Alô, Kiko A radiola que não dá moda pra reggae A gente tá feliz aí O Kiko O Kiko O Kiko Galera do canal do DJ Kiko O 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 Kiko Pra amparo O Kiko O Kiko Vem, vem! Vem, vem! Vai, vai, vem! Vai, vai, vai! Marcio, Marcio, Marcio! Votar, Votar! Parcí, Marcio, te chamas! Votar, 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 Votar! Oh, oh, oh... Eita radiola! Megadreza do som. A radiola que não dá moleza pra reggae. Eu sou o meu pai Maria Nordeira Eu sou o meu pai Na cansa de agir, irmão Vamos lá Exclusive na ajuda É, Merga Eu vou fazer o futuro Eu vou fazer o meu pai Eu vou fazer o meu pai É, Merga Mega princesa A radiola Não dá uma mesa pra reggae Alô, Pedro Alô, Pedro Silva Alô, Pedro Silva O quê? Bonito Oh, oh Vai, vai Eu vou fazer o meu pai 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 Agora aqui Muca tatu light Oh, oh Chama de mer If one night If dirge mais Vai If one night Titou demais Vai Vai You drink Life chumera lich Exclusiva! E meninas, aciona! Tem muito blá blá blá! Uma coisa outra! Bora! Bora! Acabou o bala-bala! É uma coisa outra agora! Comigo! Comigo! Mega brisa do som! A radiola que não dá moleza pra falar! Regueiro! Ei! Alô, Seatuba! Vai! Vai! Regueiro! I'm all in great you think! I'm all in great you think! O quê? Só quem tá feliz dá um grite pra me ouvir! Isso aqui é Mega! Mega brisa do som! A radiola que não dá moleza pra regueiro! A partir de agora é uma coisa outra! Você vai pra lá! BRBRA! Thank you! I always want you free! Obrigado! Obrigado! Pastor, que é um dos bilhões! Obrigado! Every day! I always want you free! bunlar! A nutrição da turma O que? A CIDADE NO BRASIL 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 E o menino E o menino E o menino E o menino Toma E a mega E a mega E o menino E o menino Bora ver Bora ver Sai da frente Sai da frente Essa é a mega A chambuzona Da galera Bora, bora, bora Ei, ei, ei Oh, oh Chacabine 3 Hoje eu tô E o povo desando comigo O quê Vamos lá Assim Assim E o E o E o E o E o Quero Vigil Vigil O E o DJ Vamos aí, Alex Vai, bonitão, vai Bora, bonitão Vamos aí, Alex Chama, Anderson Presento Vai, vai Não tem negócio de botar a vinheta E diz o quê? Ei A melô da bicha louca Oi, bicha louca Alô, meu amigo Fernando Vamos lá Vamos lá Me, Allah, in a peace, I know Peace, I know Peace, I know Everywhere I go, I want everybody to know Allah, in a peace, I know It's really gone to my city When I see you, you're both suffering Young and old, big and small Passion, mercy, oh no, nada Some other thing to eat Vamos lá Alô, Kiko Alô, Kiko Alô, Kiko Alô, Kiko Vem com a nega Vem com a nega Vem com a nega Pisa, no, pisa, no, pisa, no, pisa, no Eu não viro Everywhere I go, I want everybody to know I know Pisa Sai da frente Sai da frente Essa é a nega brisa do som A chapuzona da galera A chapuzona da galera A chapuzona da galera